Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre análise de deformação. No fundo, o que a gente vai fazer nessa aula é tentar complementar a aula anterior, que a gente falou das equações de equilíbrio. Então, o escopo do que a gente vai falar hoje, a motivação, o porquê desse estudo, eu vou apresentar em detalhes o tensor das deformações escritos em coordenadas cartesianas, mostrando as relações cinemáticas e mostrando também um pouco de transformação de deformação. Da mesma forma que a gente fazia a transformação de tensão, a gente podia pegar o tensor das tensões rotacional ou encontrar tensões principais, a gente pode fazer o mesmo com o tensor das deformações. E, por fim, eu vou apresentar o tensor das deformações escrito em coordenadas cilíndricas. Bem, a motivação, na aula passada, a gente viu uma equação fundamental, que a divergência do tensor das tensões sigma aqui mais as forças de corpo, isso tem que dar zero para estar em equilíbrio. Quando as forças de corpo são desprezíveis, a divergência do tensor das tensões é nula, tem que ser nula quando se está em equilíbrio. E aqui a gente viu que o tensor das tensões era uma incógnita. Então, eu tinha um campo de tensões e dentro do campo de tensões eu tenho três tensões normais que variam com a posição espacial e três tensões de desalinhamento que também variam com a posição espacial que eu tenho na minha estrutura. E eu tenho aí dentro seis incógnitas e só três equações. Então, eu preciso de equações adicionais. Parte dessas equações adicionais que eu vou precisar para resolver esse problema, eu vou levantar nessa aula, que vão ser as relações cinemáticas que existem entre o campo de deslocamento, que eu tenho em uma estrutura, e o campo de deformação. Nessa aula, a gente vai fazer basicamente é revisar essas relações. Por que eu falo revisar? Porque algumas delas você já estudou no curso de Ciências Materiais 1. Não na forma tensorial, mas no curso de Ciências Materiais 1, creio eu que você estudou o conceito de deformação, pelo menos no dimensional, e você entendeu que a deformação é basicamente uma derivada que você tem do deslocamento em uma determinada direção. Você deve ter estudado também a distorção. O conceito de distorção é quando você tem esse exalhamento de um plano. A gente vai revisar esses conceitos aqui, apresentar isso também até em outros sistemas de coordenadas, e escrever isso de uma forma tensorial para obter essas seis equações, para obter as equações que eu tenho adicionais, para tentar resolver esse problema de elasticidade linear que eu lancei para vocês na semana passada. Bem, vamos começar então com o tensor das deformações em coordenadas cartesianas. Então, vamos supor que você conheça o estado de tensões em um ponto P de um sólido qualquer num domínio ω que você tem no espaço, no R3. Esse estado de tensões, associado a ele, você vai ter um estado de deformações. Se você pegar um sistema cartesiano com o eixo x, y, z e uma base de vetores unitários normais entre si, e x, e y, e z, esse estado de deformação, você vai escrever ele nessa forma dessa matriz aqui. É uma matriz 3x3, onde na diagonal dessa matriz eu tenho os alongamentos, o que eu chamo de alongamento. Esse alongamento vai representar essas deformações aqui, e x, y, e z, vai representar, na verdade, os alongamentos das fibras que eu tenho na vizinhança do ponto. E fora, eu tenho o e x, y, e x, e e y, z, e isso aqui é simétrico, então o e x, y é igual ao e x, e y, x, o e y, x, e é igual ao e y, z, e x, eu falei e, mas na verdade é y, né? O e y, z, y é igual ao e y, z, e assim por diante. Ou seja, esse tensor é simétrico, essa matriz é simétrica. Essas deformações aqui, que ocorrem nos planos, elas são funções das distorções na vizinhança também do ponto P. Então aqui eu tenho seis componentes do campo de deformação. Essas seis componentes do campo de deformação, elas também são incógnitas do que eu tenho do meu problema, eu também não conheço elas. Quer dizer, eu tenho, na verdade, a princípio parece que eu estou complicando a coisa, né? Porque, olha só, eu tinha inicialmente uma equação diferencial parcial, que a divergência do tensor das tensões é igual a zero, tinha seis incógnitas. Eu falei que eu precisava de mais equações. As equações adicionais que eu vou pegar vão ser funções de um cara que eu também não sei quem é. Então eu estou colocando mais incógnitas. Na verdade, eu estou colocando mais incógnitas. Na verdade, a gente vai ver que essas seis componentes do campo de deformação, elas podem se relacionar com o campo de deslocamento. E o campo de deslocamento também é incógnita. Então eu estou aumentando, estou levando mais... Eu tinha seis incógnitas inicialmente, que eram as seis tensões. Coloquei mais seis incógnitas, que são as seis deformações, tenho dois incógnitas. E vou depois ter mais três incógnitas, que eu não sei o que é o campo de deslocamento. E tudo isso está ligado de alguma forma. Bem, o campo de deslocamento é o seguinte, quando você pega um ponto P de um sólido qualquer, quando você carrega ele com esforços externos, você vai ter deslocamento nas direções X, Y, Z. Esses deslocamentos eu vou chamar de U, V e W. U é o deslocamento na direção X, V é o deslocamento na direção Y, e W é o deslocamento na direção Z. Sendo que todos esses deslocamentos, eles também variam conforme eu mudo a posição espacial. Se eu tivesse um problema dinâmico, isso aqui também seria função do tempo. Não é o caso que eu estou fazendo aqui. Os deslocamentos também são incógnitas do meu problema. Bem, aqui, já de início, eu vou colocar uma hipótese para simplificar a nossa vida. Essa hipótese é a hipótese que eu tenho de linearidade geométrica. O que significa isso? Significa que eu vou ter pequeno deslocamento, pequena rotação e pequenas deformações. O que é bem verdade, porque você sabe que um sólido, quando você aplica esforços nele, um sólido elástico, o tipo de material que a gente estuda, de aço, ferro fundido, assim, por diante que a gente usa na maioria dos projetos, para você deformar eles, eles se deformam muito pouco. Essa grandeza é muito pequena. Então, é plenamente possível. Essa hipótese que a gente vai fazer não é algo muito absurdo. Então, a gente vai assumir tudo aqui que a gente vai ter pequeno deslocamento, pequena rotação e pequena deformação, que vai simplificar muito a nossa vida. Bem, vamos tentar, nessa aula, a primeira parte, o que eu vou tentar fazer é escrever uma relação entre o campo de deslocamento, entre essas três equações aqui, com esse tensor das deformações. Então, o objetivo dessa aula hoje é fazer isso, a gente encontrar como que o tensor das deformações, como que os alongamentos e as distorções são escritas em função do campo de deslocamento UVW. Para isso, é bem fácil fazer isso. essa figura aqui é uma figura que mostra o que é um alongamento e uma distorção. Eu vou fazer isso inicialmente, apesar de eu estar fazendo aqui um plano no 3D, um plano no R3, vou fazer isso aqui num plano para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, vou fazer um negócio que muito provavelmente vocês devem ter feito em restantes materiais 1. Peguei um sistema de coordenadas cartesianos X e Y, e peguei um quadradinho aqui, uma porção do sólido que eu estou estudando. Tenho aqui A, B, C, D. E eu peguei um infinitesimal, peguei uma área infinitesimal com um diferencial DX e um DY aqui. Peguei uma porçãozinha, um pedacinho do sólido. O que acontece quando eu aplico esforços nesse sólido? Bem, quando eu aplico esforços nesse sólido, ele vai se deslocar na direção de X e na direção de Y. Esse deslocamento eu vou chamar de U e V. Então, eu apliquei, isso aqui é como se fosse a deflexão. Quando eu aplico carga numa viga, a viga tem uma, ela vai ter uma deflexão. Quando eu aplico esforço numa estrutura, num sólido, ele vai se deslocar. Ele vai se deslocar. Então, ele vai se deslocar U e vai se deslocar V. Só que, além dele se deslocar, quando eu aplico esforços numa estrutura, ele também vai se distorcer. O que é essa distorção? Essa distorção, basicamente, é isso aqui. ele vai mudar esse ângulo ômega 1, gama 1 aqui, gama 2, esses dois ângulos aqui, gama 1 e gama 2, ele vai se alterar. Porque se eu aplicar um esforço aqui nesse quadradinho, esse quadradinho aqui ele vai se transformar numa figura parecida com essa ABCD aqui, minúsculo aqui. O que é esse ABCD minúsculo? É o meu sólido depois que eu apliquei o carregamento dele. Ou seja, ele vai se alongar e ter distorções. aqui a gente pode ver como que é esse alongamento, essa distorção. Olha só. Inicialmente, eu tenho um infinitesimal dx, só que eu tenho um infinitesimal dx mais uma variação que eu tenho do deslocamento u. Essa variação do deslocamento u que eu tenho é a derivada parcial do u com relação a x. Por que eu uso derivada parcial aqui? Eu uso derivada parcial porque lembra que o deslocamento na direção x é uma função de x, y, z. esse deslocamento muda conforme eu mude. Então, na hora que eu fizer a derivada quanto que o u variou na direção de x, eu tenho que usar o símbolo de derivada parcial. Então, eu uso aqui del u, del x na direção dx. Então, eu uso essa distância aqui. Aqui, em y, o que ele vai variar? O que o v vai variar na direção de y, que é derivada parcial de u com relação a del y, dy, certo? Aqui, nesse pedaço aqui, o quanto ele varia em v na direção de x e aqui, quanto que ele varia em u na direção, opa, na direção de y. As distorções, gama 1 e gama 2, eu vou somar, quando eu somar gama 1 mais gama 2, eu vou ter a distorção total que o sólido vai ter. A distorção total que o sólido vai ter também pode ser calculada se eu olhar essa parte aqui, 90 graus menos gama, que é o canto, quanto que ele se deformou, quanto que ele alongou aqui e aqui. Isso aqui só ocorre quando tem cisalhamento, tá? Então, quando tem cisalhamento, eu tenho distorção de planos. E aqui eu tenho as variações que ocorreram. Dá para a gente calcular quem é a deformação na direção x e y. As deformações na direção x e y são mais fáceis de calcular, né? Se eu pegar e assumir a hipótese de linearidade geométrica, eu posso escrever o alongamento como a variação que eu tenho nos deslocamentos nas três direções. Então, a deformação na direção x ela será a taxa de variação do u em x, o alongamento na direção y será a variação que eu tenho no deslocamento na direção y, que é v, ainda é o y, e a deformação na direção z, o alongamento na direção z é o quanto eu desloquei na direção z, w, não é? É derivada parcial com relação a z, tá? Então, esses aqui são os três alongamentos, ok? Então, esses aqui são os alongamentos que eu tenho. Então, pelo menos aqui, a primeira parte desse tensor eu sei, eu sei que a diagonal desse tensor é as derivadas parciais do u com relação a x, do v com relação a y e do w com relação a z. Eu preciso saber quem são as distorções, quem são os elementos fora da diagonal. Bem, para eu calcular as distorções, eu vou fazer uma relação geométrica aqui. Eu posso escrever a tangente desse ângulo gamma 1. O que é a tangente desse ângulo gamma 1? É o cateto oposto, que é isso aqui, pelo cateto adjacente, que é dx mais del u, del x, dx. Então, fazendo isso, olha só, as distorções, gamma 1 e gamma 2, eu vou calcular com uma relação trigonométrica vendo essa figurinha aqui, tá? Vendo essa figurinha aqui. Como eu assumi a condição de linearidade geométrica, esses ângulos aqui são muito pequenininhos, tá? Eles são bem, bem menores do que 1, tá? Então, eles são muito pequenininhos. Como eles são muito pequenininhos, essa variação que eu tenho aqui, eu posso, pura e simplesmente, desconsiderar, tá? Eu posso desconsiderar isso aqui. Então, se eu desconsiderar isso aqui, esse del v del y vai ser próximo de zero e esse del u del x também vai ser próximo de zero. Então, eu posso aproximar as distorções em função só do del v del x del u del y, tá? Como as distorções acontecem num plano e ela é uma soma de gamma 1 mais gamma 2, então, a distorção que tem no plano x y é igual à distorção que tem no plano y x, porque se eu fizer essa figura aqui só mudando os eixos, vai dar a mesma coisa. Somando as duas, as distorções vão ser simplesmente a derivada do u com relação a y e a derivada do v com relação a x, tá? Essas aqui são as distorções. Se eu repetir isso aqui para todos os outros três planos, eu vou obter que del u del y mais del v del x é a distorção no plano x y, a distorção no plano x z é del u del z mais del w del x e a distorção no plano y z é del v del z mais del w del y. no campo de deslocamento, porque isso aqui dá para você ver também quando você aplica o campo o operador nabla no campo de deslocamento, que é outra forma que eu tenho de chegar na mesma relação. Aqui eu estou fazendo só vendo a geometria, tá? O que é importante acho que entender aqui é entender o alongamento, como é que o alongamento funciona, que é a variação que eu tenho de deslocamento em cada uma das direções e a distorção. O que é a distorção? A distorção é esse ângulo gama aqui, esse ângulo gama aqui, a distorção é quanto que todo mundo, e outra coisa também a gente entendeu o seguinte, eu tenho um quadradinho aqui, antes de sofrer a solicitação, apliquei a solicitação, o quadradinho fica desse jeito, deformado, tá vendo? Então, quando ele faz isso aqui, para eu escrever isso aqui, daqui para cá, o que eu tenho é uma transformação, eu tenho uma transformação, uma transformação não linear que envolve alongar, ou seja, eu alongo isso aqui e ao mesmo tempo eu tenho uma distorção, a distorção é a variação que eu tenho desses ângulos aqui. Para escrever a variação dos ângulos, eu vou usar uma relação trigonométrica, que a tangente de gama 1 é a cateto oposto pelo cateto adjacente, aí eu vou calcular essas variações aqui. Como eu usei uma hipótese de linearidade geométrica, esse gama aqui, ele é bem pequenininho, essas variações que eu tenho aqui, a variação que eu tenho aqui ela é bem pequenininha, então basicamente esse gama 1 é praticamente igual ao delv delx aqui, que é essa parte aqui, e eu vou somar as duas para ter distorção total. E aí eu tenho essas distorções aqui que ocorrem em planos, distorções que ocorrem em plano. E as distorções são relacionadas diretamente ao efeito de cisalhamento, ao efeito das tensões tangenciais, ao efeito das tensões de cisalhamento. Certo? Então as distorções vão representar as variações que eu tenho nos ângulos que inicialmente eles estavam todos retinhos aqui. Estava tudo retinho, distorceu, ele fica com esses ângulos aqui, entre os versores tangentes, as fibras em um ponto P de um sólido qualquer. Dá para a gente calcular isso aqui também aplicando o chamado tensor gradiente do deslocamento. O tensor gradiente de deslocamento é uma coisa bem legal. Então se eu pegasse aqui o campo de deslocamento, o VW escreve isso na forma vetorial, na forma de um vetor, que eu vou chamar de vetor U. Esse vetor U, eu posso aplicar nele, eu posso fazer o produto escalar dele com o operador na aba em coordenadas cartesianas. O operador na aba em coordenadas cartesianas que eu vou fazer, esse vetor aqui, DEL, DELX, DEL, DELY, DEL, DELZ aplicado no vetor de deslocamento. Se você fizer o produto escalar com esse operador na aba, eu vou ter esse cara aqui que é o tensor gradiente de deslocamento. Esse tensor gradiente de deslocamento, quem que ele tem na diagonal? DELU, DELX, DELV, DELY, DELW, DELZ. Quem que é DELU, DELX, DELV, DELY, DELW, DELZ? Exatamente o alongamento. Exatamente o alongamento. E fora da diagonal, quem que é? DELU, DELY, DELU, DELZ, DELV, DELX, DELW, DELX, DELW, DELY. Quem que é isso aqui falando da diagonal? É metade das absorções, porque olha só, uma coisa também que é importante a gente enxergar, e aqui que está que eles são iguais e eles são somados, como esse gama 1 e esse gama 2 são pequenininhos, isso aqui, gama 1 e gama 2 é quase uma, uma é quase metade, esse gama aqui, ele tem quase metade de um lado e metade do outro, por quê? Porque ele é muito pequenininho, esse gama 1 mais gama 2, quase que gama 1 é quase que igual a gama 2, ou seja, gama 1 mais gama 2, esse DEL, DELY, DEL, DELV, DELX, é quase que esse metade desse, então, quando eu somo esse com esse, eu tenho a distorção, então, no vetor, no tensor das deformações, é importante a gente ver que a deformação no plano XI, Y, X, é metade da distorção, essa é uma questão importante da gente ter, de você ter bem claro, né, então, o tensor das deformações, ele vai envolver as distorções, não é, fora da diagonal, e, fora da diagonal, eu tenho metade das distorções, ou seja, o tensor das deformações que eu vou ter que escrever, que é o que eu fiz nos exemplos, que eu vou fazer nos exemplos, nos exercícios, na diagonal dele, eu vou colocar sempre o alongamento, e fora da diagonal, metade das distorções, metade das distorções, por quê? Porque ele aparece daqui, DELU, DELY, DELV, DELX, DELU, DELU, DELY, mais DELV, DELX, é igual ao gama XY, então, eu tenho metade das distorções fora da diagonal, então, esse aqui é um resultado importante da aula de hoje, tá, é um resultado, dois resultados importantes, né, o primeiro resultado, as definições do que é alongamento, e as definições do que é, do que são as distorções, e como eu relaciono as distorções com a deformação do plano XY, XY, EYX, ok? EX, EY, EZ, não sei quem é, sei que é função do campo de deslocamento, tudo bem, mas eu não sei quem é o campo de deslocamento, e não sei quem é a deformação quando eu aplico um carregamento, tá, bem, eu também, uma vez escrito o tensor das deformações, eu posso escrever deformação em qualquer direção, tá, em qualquer direção, que é o que a gente faz, por exemplo, no laboratório, quando a gente cola um extensômetro, eu posso colar um extensômetro na direção de um dos eixos, XYZ, por exemplo, eu posso colar um sensor para medir deformação, um strain gauge, na direção X, na direção Y, na direção Z, eu posso colar um strain gauge na direção longitudinal, ou na direção transversal, ok? Mas eu posso colar um strain gauge numa direção qualquer, como que eu faço para calcular esse tensor das deformações nessa direção qualquer? Isso eu vou fazer usando o conceito de vetor tensão de deformação, que é isso aqui, eu posso calcular, ter um vetor normal N, que dá a direção que eu quero calcular, esse vetor que eu tenho beta aqui, vai ser basicamente eu pegar o tensor das deformações e orientar ele nessa direção. Meu, isso aqui a gente fazia, isso aqui a gente fazia quando a gente fazia lá em tensões, lembra aqueles exemplos que a gente fazia de calcular o vetor tensão na direção de uma solda? Eu fazia uma coisa parecida com isso aqui, se eu pegar esse vetor e fizer o produto escalar dele com N, eu vou ter a deformação nessa direção N calculado aqui, certo? Se eu pegar um vetor aqui, formado por N1, N2, N3, esse vetor aqui for uma direção principal, o que eu vou ter aqui? Vou ter uma deformação principal, vou ter uma deformação principal que pode ser a direção da deformação máxima ou a direção da deformação mínima. Por exemplo, se num ponto eu quiser colar um extensômetro, um string gauge, tem um ângulo dele que é muito legal, porque tem um ângulo dele que se eu colar, eu vou medir a deformação máxima. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando você cola um extensômetro, o extensômetro tem uma sensibilidade, ou seja, a estrutura se deforma, esse sensor vai se deformar também, ele vai mudar as propriedades, ele vai me dar um sinal elétrico que eu vou correlacionar, que eu vou associar com uma deformação. Só que tem uma sensibilidade, ele tem um valor mínimo que ele lê, concorda? Se você colar um extensômetro na direção onde há deformação mínima, a tua medida vai ficar uma porcaria. Por quê? Porque ele vai se deformar muito pouco, você vai medir só ruído. É legal você colar um extensômetro em qual direção? Na direção da máxima deformação, porque pouca coisa que ele deformar, ele vai dar uma medida grande, ele vai ter uma acessibilidade grande àquela medida. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer um experimento, na hora de colar um extensômetro, fazer uma análise de tensões, saber exatamente o que eu quero realizar. Ok? Alguma pergunta até aqui? Essa parte aqui é muito parecida com a parte que a gente vinha fazendo com tensões. A gente só está mudando a cara do tensor. Em vez de ser um tensor das tensões, é um tensor de deformações e ele tem algumas minúcias aqui. Bem, as deformações principais, meu caro, elas são calculadas da mesma forma. Eu posso fazer um círculo de Moore para deformações também, ou eu posso calcular através de um problema de alto valor. Então, eu tenho a tensão, é um epsilon, é uma deformação principal, queria escrever tensão, mas está errado, é uma deformação principal e NP é um vetor normal ao plano principal e I é uma atriz de identidade. Então, resolvendo esse problema, eu vou encontrar três deformações, que é a deformação máxima, intermediária e mínima. Cada uma dessas orientações se associa a um vetor NP, ou seja, eu tenho um ângulo de orientação. Aqui que é muito usado, os sensores do tipo roseta para medir isso experimentalmente. O que é um sensor roseta? Basicamente, são três extensômetros formando um ângulo de teta entre um e outro. Quando eu colo isso em um ponto, eu tento colar isso em um ponto que coincida com as direções principais para eu estar fazendo essa medida. Dá para a gente calcular também as distorções máximas associadas aos desalhamentos máximos, que são calculadas dessa forma aqui. Uma situação interessante é a gente calcular o estado, as deformações no estado plano de tensões. Então, o estado plano de tensões você sabe que é um vetor, que é uma matriz dois por dois, onde eu tenho sigma x, sigma y, tal xy. Eu tenho duas tensões normais e um cisalhamento. Por exemplo, se eu estiver no plano xy, eu tenho tensão normal x e tensão normal y. Um erro que as pessoas têm é imaginar... E eu falei isso no exemplo que eu coloquei resolvido para vocês no YouTube. É o seguinte, a pessoa tende a pensar que pelo fato de eu não ter tensão normal na direção z, a deformação, o alongamento na direção z será nulo. Isso não é verdade. Por quê? Porque quando você carrega uma estrutura em x e em y, ela muda, ela se alonga. Se ela se alonga, o volume tem que se preservar. Se o volume tem que se preservar, se você traciona dos dois lados, ele tende a fazer o quê com a espessura? Reduzir. Ou seja, ele se deforma na direção z. Se você tende a comprimir nas duas direções, o que ele vai fazer na direção z? Ele vai se alongar, ou seja, ele se deforma na direção z. Então, o estado plano de deformações, ele tem alongamento na direção z. E o alongamento na direção z, ele existe, em função do coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson é o camarada que relaciona o quanto que eu alongo em z como que é a função de x e do quanto que ele se deforma e se alonga em y. Esse assunto a gente vai detalhar bastante amanhã, porque amanhã a gente vai ver as equações de Ruc-Lamé, que são as equações constitutivas que nos dão as relações entre tensão e deformação. ok? Então, só uma primeira questão para você tomar muito cuidado. No estado plano de deformações, você tem alongamento nas três direções. Você tem um alongamento nas três direções. Distorção, só no plano que você tem, mas você tem alongamento na direção z, se você estiver trabalhando em x e y em função do coeficiente de Poisson. Alguma pergunta até aqui? Bem, eu posso fazer transformação do tensor das deformações, então eu posso, como é um tensor de segunda ordem, eu posso ter uma matriz de rotação, uma matriz de transformação A, e eu posso mudar de um sistema de coordenadas C1 para o sistema C, ou vice-versa, multiplicando duas vezes por essa matriz de transformação como a gente já vinha fazendo com o tensor das tensões. Bem, feito isso, eu posso usar, então, a matriz de rotação para mudar de sistema de coordenadas cartesiano para o sistema de coordenadas cilíndricas, é o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou tentar calcular em coordenadas cilíndricas, por quê? Porque tem vários problemas que escrever em coordenadas cilíndricas a distribuição de tensões fica mais fácil você escrever as equações. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com vaso de pressão ou tentando estudar o tensor das tensões em um cilindro, em um eixo, em um anel, então, todos esses sistemas com essas geometrias, escrever as tensões em coordenadas cilíndricas, ou seja, no sistema de coordenadas que eu tenho um eixo radial, um eixo circunferencial e teto e um eixo e z, em função desses vetores unitários normais, o meu problema vai ficar mais fácil. Então, o tensor das deformações nesse sistema de coordenadas é dado pela deformação radial, a deformação circunferencial aqui está errado, aqui não é r, aqui é um e teto. Deixa eu anotar aqui que eu preciso mudar esse slide aqui. Então, eu posso calcular e eu posso ter aqui as deformações dos alongamentos na direção radial, circunferencial e longitudinal e as distorções nos respectivos planos. Isso pode ser feito se eu conhecer a matriz de transformação. Bem, vou tentar fazer isso então aqui. Vou escrever primeiro o campo de deslocamento. O campo de deslocamento em coordenadas cilíndricas eu vou ter um deslocamento radial nessa direção radial e um deslocamento circunferencial e um deslocamento uz na direção longitudinal. E isso aqui vai ser função do raio, função do teta e função do eixo z. Então, tenho aqui o campo de deslocamento escrito em coordenadas cilíndricas, função de r, teta e z. O vetor de deslocamento então vai ser o r, o teta e o z em coordenadas cilíndricas. Eu posso relacionar ele em coordenadas cartesianas usando a matriz de transformação A que a gente já tem. Um ponto qualquer no sistema de coordenadas cilíndricas eu posso escrever ele em função do r e em função do teta e em função do z. Com isso, a gente tem essa matriz de transformação aqui. Você quer aquela matriz de transformação que é cosseno teta que eu vou relacionar e x, y e z com e r, teta e z para fazer exatamente essa transformação de coordenadas aqui. Essa matriz de transformação A, ela tem cosseno teta, seno teta, segunda linha, menos seno teta, cosseno teta, zero, zero e um na última linha. Então, se você imaginar um vetor A qualquer escrito em coordenadas cartesianas em função do r, cosseno, r, seno e z, que é exatamente esse vetor aqui, escrito em coordenadas cartesianas, se você variar esse vetor com relação a R, você vai ter o vetor e r. Se você variar esse cara A com relação a teta, você vai ter o r, e teta, e se você variar ele com relação a z, você vai ter o e z. Daqui, a gente vai tirar que o operador nabla em coordenadas cilíndricas, ele é um vetor que tem em e r, del, del, r, em e teta, del, del, teta, um sobre r, e em z, e z, del, del, z. Se você pegar o vetor deslocamento em coordenadas cilíndricas, ele tem o r, o teta e o z. O que eu vou fazer agora? Para eu ter deformação em coordenadas radiais, basta você pegar esse vetor em deslocamento em coordenadas cilíndricas, derivá-lo com relação ao raio, e fazer o produto escalar dele com esse vetor unitário normal na direção do raio. Isso aqui você deve ter feito em cálculo 4, quando você trabalhou com esse operador em coordenadas cilíndricas. Quando você faz esse produto escalar, olha só, você vai ver que o alongamento na direção radial, basta você pegar o deslocamento nessa direção radial e divar com relação ao r. Bem, com e teta a coisa é um pouco mais complicada, com o alongamento na direção circunferencial é um pouco mais complicado. Por quê? Porque o operador na direção circunferencial ele tem um sobre r aqui e quando você faz esse produto escalar, você tem algumas relações aqui de cálculo vetorial que vão te mostrar o seguinte, que o alongamento na direção circunferencial ele é um sobre r del u teta del teta mais ur sobre r. Esse ur sobre r dá para você ver ele num desenho. Então, se você imaginar aqui, você tem um raio r. Quando você deforma ele, você distorce ele, você faz um alongamento na direção circunferencial você tem um ângulo de teta aqui. Quando você vai para uma outra posição aqui, você tem um r mais um ur. Porque ele se desloca ao mesmo tempo que ele se alonga na direção circunferencial, ele se alonga também na direção radial. Quando ele se alonga na direção radial, ele acaba mudando esse arco aqui. Ele tem um deslocamento, ele tem um alongamento na direção desse arco que vai dar o r sobre r. Que dá para você tirar ou daqui dessa relação aqui quando você faz essa projeção ou dá para você tirar quando você vê geometricamente nessa figura aqui, fazendo uma aproximação aqui de senos e cosseno, uma relação trigonométrica aqui. Então, o que para tomar cuidado? Bem, para você tomar cuidado é que o alongamento circunferencial e θ que você tem aqui, você tem que somar a parcela dele, o θ, mais a parcela radial dele. Mais a parcela radial dele. E o alongamento na direção longitudinal, esse é tranquilinho, esse é só você pegar o deslocamento na direção longitudinal e derivar com relação ao z. As distorções é a mesma coisa. Com as distorções eu vou fazer o produto escalar dela com as distorções no plano Rθ, Rz e Zθ. Feito isso, então, eu vou ter um resumo aqui, das relações deformação, deslocamento e coordenadas cilíndricas. Eu tenho o alongamento radial, o alongamento circunferencial, o alongamento longitudinal e as distorções nos respectivos planos. Com essas equações, eu uso bastante isso, para calcular campo de deslocamento em eixos, por exemplo, para calcular distribuição de tensões em eixos ou mesmo distribuição de tensões em placas com furos para se dar concentração de tensões e assim por diante. Eu não sei ainda se a gente vai conseguir ou não falar um pouco sobre vaso de pressão de parede grossa. Eu uso bastante essas relações em vaso de pressão de parede grossa para calcular campo de deslocamento. Talvez semana que vem a gente vê se a gente consegue falar um pouco sobre isso. mas basicamente é isso que eu queria comentar na aula de hoje. O principal eu acho que para a gente ter nessa aula que eu iria pedir para vocês estudarem bem e terem bastante relação é essa figura aqui. Essa figura eu acho que é a figura mais importante da aula de hoje que é a explicação do sentido geométrico do que é alongamento e do que é distorção. Então eu peço para você estudar com carinho e com calma essa parte e observar bem os exercícios os exemplos que tem no material no momento de calcular estado de deformação no momento de calcular essas relações de tensão essas relações que tem entre a cinemática entre os campos de deslocamento e os alongamentos e distorções e o respectivo tensor das deformações dado por essa expressão aqui. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver mais nenhuma pergunta eu vou encerrar aqui a gravação e a gente vai falando.